Bom dia, graça e paz, irmãos e irmãs. Eu louvo a Deus pela sua vida, que já está para receber a Palavra do Senhor. E eu peço a Deus que, diante da Palavra dEle, aberta, que ela venha iluminando os corações. Amém? Que o Santo Espírito de Deus nos instrua de uma forma efetiva e que o nosso coração seja totalmente tomado por Ele. Por isso, nós oramos em nome de Jesus, consagrando esse tempo ao Senhor, consagrando nossas vidas, tudo o que somos e o que temos na presença de Deus. E que Ele fale conosco, porque nós precisamos ouvir a Sua voz. Amém? Amados, hoje nós não teremos uma aula como no formato de aula. Hoje nós falaremos sobre, através de perguntas e respostas, né? A luz da Palavra de Deus. E a pergunta hoje que nós queremos fazer e perguntas que também nos foram feitas, são referentes ao Natal. E a pergunta que eu faço agora para você. Qual é o verdadeiro significado do Natal? Qual é o verdadeiro significado do Natal? O profeta Isaías, ele anunciava, antes da vinda de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, ele escreve, no capítulo 9, no versículo 6, ele escreve assim, Quando ele fala isso, ele está revelando o dom da graça divina aos pecadores. Que o menino assume o governo, gracioso, um domínio e realização salvífica. É a salvação através desse menino que nos nasceu. Quando ele diz maravilhoso conselheiro, resumidamente a gente entende que é aquele maravilhoso conselheiro capaz de fazer planos, planos sábios e um governante acima de toda e qualquer capacidade humana. Quando diz Deus forte, é um título próprio do Senhor, Pai da Eternidade. É um título trinitário, protetor, benevolente e o príncipe da paz. É um reinado de paz. A paz com Deus, a paz em Deus, que ela ultrapassa e aí ela atinge a esfera humana. Só quando temos a paz com Deus, a paz em Deus, nós podemos refletir a paz nas outras esferas de relacionamento. É maravilhoso? Porque depois dessa revelação, ela se cumpre. Quando Maria, o anjo anuncia a Maria e diz assim, Ela, porém, porém ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Jesus, ele anunciado a Maria, quando nós vamos lendo o descortinado dessa palavra, os ensinos que trazem, cada versículo nós aprendemos, aprendemos como Maria, e quando ela responde, Eis-me aqui, que se cumpra em mim. Que ousadia, que maravilha. Eis-me aqui, que se cumpra em mim. Assim, é uma resposta dela para Deus. E que nós possamos ter esse mesmo propósito, Eis-me aqui, que se cumpra em mim. E, na sequência, a gente vê, quando Jesus nasce, quando eles vão, eu te convido a ler, a sequência dos evangelhos, né, que está em Mateus, Marcos, Lucas, que registram maravilhosamente o nascimento de Jesus. Nós vamos em Lucas 2, 8, e nós lemos que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tem mais. Eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. É para hoje, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor, e isso vos servirá de sinal. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Amém. Que maravilha, irmãs. São as boas novas de grande alegria. Então, o verdadeiro Natal é alegria. É uma grande alegria. E nós percebemos que vai se cumprindo de uma forma tão maravilhosa, quando nós vemos que os reis magos, diz a palavra, que depois que ouviram o rei, os magos partiram e eis que a estrela que viram no oriente e adiante deles, até que chegando, parou o sombre onde o menino estava e vendo aquela estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Amém. É motivo de alegria. O verdadeiro Natal, o verdadeiro significado do Natal é a alegria. Eles foram tomados de alegria. Por isso, quando nós celebramos, nós vemos que existe um tomar de alegria. Nós vemos que o Natal, ele é de humildade e singeleza. Quando nós caracterizamos essa estribaria, esse estábulo, nós vemos que o Senhor Jesus, ele nasceu num estado humilde. Era uma manjedoura. Ele nasceu em Belém, em uma manjedoura. E hoje, trazendo pra nós, nós sabemos que nós somos Belém. Quando nós assumimos aquele dia que Jesus nasceu no meio do seu coração. É onde, quando ele nasce, nós somos Belém. Nós, numa manjedoura, que nós sejamos essa manjedoura acolhedora, simples, humilde, mas onde habita o Rei, o Salvador, o Todo-Poderoso, aquele que veio pra cumprir todos os propósitos de Deus até a eternidade. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra, aos homens, a quem a Ele quer bem. Glória a Deus nas maiores alturas. Nós celebramos, sim. Nós celebramos junto aos anjos. Nós celebramos junto com a multidão de milícia celestial que canta glória a Deus nas alturas. Nós celebramos com os nossos irmãos. Nós celebramos com as mulheres e os homens que buscam ao Senhor, que tem esse mesmo propósito. Esse desejo de adorar ao Senhor. Nós celebramos com os jovens juvenis, com as crianças. Nós celebramos com os animais. Nós celebramos com os pastores daquela noite. Nós celebramos com os reis magos. Nós celebramos, irmãos, com a singeleza de coração. Nós celebramos, Senhor, de todo o nosso coração. Nós celebramos com Maria. Nós celebramos com o cântico de Maria, quando Maria canta e diz. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque o Senhor tem feito grandes coisas. Oh, glória a Deus. Nós vamos cantando, quando a gente vai cantando esses cânticos de Maria. O cântico de Zacarias. Quando nós cantamos o cântico também de Simeão. Nós desfrutamos de uma unção do Espírito. E somos tomados de grande alegria. E nós agradecemos muito a Deus. Porque nós temos muitos motivos. Sabe, nós vamos à igreja e sempre nós temos como louvar, glorificar e adorar a Deus. Só que existe um tempo especial. Por que celebrar o Natal? Porque nesse momento nós dedicamos nossa oração exclusiva ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao único digno de todo louvor. Então nós não mesclamos esse dia com todas as outras nossas áreas que são apresentadas, que são desfrutadas diante de Deus. Mas nós proclamamos a glória de Deus. Nós renovamos a nossa aliança. Nós renovamos o nosso compromisso. E nós renovamos nossa esperança. Oh, aleluia. Glória a Deus. E nós agradecemos pelo dia que o Senhor Jesus, menino, nos nasceu. Nós nos alegramos quando, quanto somos fortalecidos. Quando nós lemos, né, como Simeão. Simeão, ele dizia assim, olha, diz a palavra em Lucas 2, no versículo 25 a 29, diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piodoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver Cristo, ver Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, Porque os meus olhos já viram a tua salvação, o qual preparaste diante de todos para os povos, Luz para a revelação aos povos e para a glória do teu povo de Israel. Amém. E ali estavam os pais do menino e ali as profecias. E hoje o Senhor nos alcançou. E hoje o Senhor habita em nós. E hoje nós louvamos a Deus, porque Natal é amor. É a revelação do amor de Deus para com nossas vidas. Porque o Senhor, Ele preparou tudo. Aqui começa, aqui é o início da nossa vida com Deus, do nosso escape. Aqui começa algo que não acaba mais, que é eterno. Por isso nós nos rendemos. Por isso nós nos alegramos. Por isso nós cantamos. E por isso, nessa manhã, eu te convido para a nossa cantada. Que será feita, cantada, executada, vivida, transbordada no amor de Deus. Nessa noite, na igreja metodista de Ituverava, a rua Abraão Diniz 330. Irmãos, não deixe de vir, alegrar, pela vinda, pelo nascimento de Jesus. Eu te convido e eu quero que você pense comigo. Todas as vezes as pessoas podem pensar. A cantada é ensaiada. A cantada, ela pode ter passado por processos humanos, sim. Nós, muitas vezes, quando a gente vai fazer um bolo, a primeira vez você faz de uma forma. Se você faz de novo, você vai crescendo. Você vai melhorando. E toda vez que você faz, aumenta o seu amor. Eu creio que há um transbordar de amor. Há um transbordar de unção. E venha se alegrar. Em nome de Jesus. Amém? Eu deixo aqui meu abraço pra você, pra sua família. Que você tenha um dia de muito amor, de comunhão, generosidade. E que você possa vir pra congregar. E traga alguém pra receber dessa unção de alegria. Que só o Senhor Jesus. Esse é só o começo. A vida com Cristo é uma vida cheia de luz. Cheia de graça, cheia de perdão, de misericórdia e de amor. Um ótimo dia, graça e a paz. Em nome de Jesus. Amém.